Ai ai Não ventou não Só fala o seguinte, ela não tem 14 O que? O que é minha filha? 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 Adoro criança, adoro muito mesmo Se eu pudesse eu comprava duas Para trabalhar para mim Quem? Meu Deus Meu Deus Eu vou fazer um desafio para vocês Eu não sei Gente eu vou fazer um desafio para vocês Jogar sem lendário Jogar sem a que? Jogar sem lendário igual eu Desafio Mentira não vou não Meu Deus Tô brincando gente Não é pra ser não O O O Tem aquela lendária lá que você mata o cara lá quando dá o bote velho Aquilo é massa Eu acho massa Tem aquela lendária lá que ela mata Pois é Eu acho que ele não ta ouro não Ta sua O Akash Bora ver quem é melhor Ó Quem morrer primeiro é mulher do padre Oxe Morrei Meu Deus Lá Você entra pra mim? Abb Ah O O Claro O Amigo O taste Veio O vou nela, vou nela, vou nela, vou nela, vou nela, batei e morreu, desculpa aí mano, não deu tempo, estou ruim de mira ai velho, ficou cedo de novo carai, esse negócio dele está explodindo rápido amigo, tchau amigo pega ela, pega ela, pega ela, pega ela carai velho, vou na cor aqui para a gente saber Morreu, uuuhu, deram o cara, olha aí amigo Caralho, eu não gostei, vocês que não bariram, é muito estranho. Sai velho. Devagarzinho, devagarzinho. Ah não, não, não. Ih, morri. Muito divertido, achei esse jogo. Muito bom. Eu gostei bastante. Eu falei que não ia ganhar, ou não. Já tomei as viradas arrumadas dessas. Volta moço, moço. Mano, eu não estou recebendo alguma cura, velho. Aí eu não sei. Uh. Eu estou recebendo alguma cura, velho. Eu vou pro meio, eu morro. Aí, aí eu não sei, velho. Eu não faço ideia de se ser. E aí, aí, e aí. Uhuuuuuuuuuuuuuuuuu. Então, ela é toda confundir, não soube aqui. Uhu, uhuuu. ai ai, eu preciso healer se quiser dar um heal, boa, boa, boa ai, deu heal, eu tinha no demando para o game é normal não, 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 não é, essa aqui a mulher estava voando, né, do genzo levantando ela eu não gostei dessa skin, ela dá uma sensação de preta corre, 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 corre Opa, opa, corre! Corri, corre! Meu Deus do Céu! A Ashe morre ali se alguém ajudar, hein? Não morre mais não Não morre mais não, não morre não, eu vou correr Passou o batido Correu! Mudou! Ih, rapaz Pega ela, pega ela Pega ela Pega ela Demorou, meu Demorou Demorou, fiquei vivo Eu senti nele ali, mal consigo Eu sou muito ruim de mira Ai Uh! Puxa! Fiz uma rampa ali, os cara é pior que eu Como é que pode? Não acredito nisso Oh, velho, eu vou contar um Eliminação e ir pro soco Ai, ai Puxa! Silêncio, graças! Saúde! Cancela o churrasco que o porco tá vivo Pô, só um? Achei que ia ter o chiqueliteiro Saúde! 2 de mil Saúde! Vou ter que correr Correr que seja Ah, não sei onde é que eu fiz Por que é que eu fiz? Não sei Mata a cura, mata a cura, mata a cura 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 Tchau, BK Tchau 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 Ah, rapaz, corre do gordinho Cadê você? Não estou vendo? Não estou vendo. Deu uns danos, mas não matou, mas não deu dano, tudo mais. Pega ela aí, pega a mulher aí, a mulher arrombada aí, Freda. Caralho, o dedo é meio difícil. Poxa, a mulher não se preocupou não, então beleza. E olha a mulher! O que é isso? Me traz! Tranquilo, velho? Vai acabar, né? Não mata não, mata não! Você não tem que segurar o over time lá, velho. E eu estou segurando. Vai, 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 vai. Ai, velho, apaixonei. Ele espiou a troca. Você está desfilecido. Você já está desfilecido? Aí meteu. Meteu, meteu. Ali olha, o cara tudo morre ali. Ou não, né? Pode morrer também. Nossa, que delicia Ah, galera O cara pegou o Kahn, né? Segura esse aqui, né? O cara pegou o Kahn, né? Pô, foi outra chegada pra tu aí, Rainha Tu não tava aí, cara? Que vacilo Aí é foda agora, agora Tô com vergonha de falar tudo de novo porque também não lembro Porque eu bebi pra caralho e não lembro Entendeu? Eu quero mijar Desliga esse computador Agora! Um, dois, três Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vamos usar Eu daqui a pouco 3, 2 Vai, confio em você Tem não, tem não Tem não Pô, assim, não Pfff Não, tem não Não, tem não Mata 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 Pelo amor de deus! Vai jogar paladinhos agora? Ih rapaz! Ih, morreu foi! Só matar! Ah! Tome deus! 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 1, 2, 3, 4, 1. E nada? Não tem nada? Ah, dá pra fechar agora o que? Puxa! Mejá! Mejá já volta Eu morro Mejá! 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 Não! Ae, cagou o cérebro E ai, rapaz, sou divino! DIVINO MARAVILHOSO Oh, maravilhoso Sou divino, maravilhoso Aplausos Aplausos! Arrasou, bonita! Show divino! Maravilhoso! Já é, porra! Já deu tempo de mijar, caralho! Valeu, Mineirão! Valeu pelo game, velho! Aplausos! Arrasou, bonita! É nóis! Chama! 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 Chama, velho! Achei que ia ficar aí! Ih, rapaz! Fiz um danozinho de leve! Tchau, tchau!